E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo da M2 Moto Thor. E mais um vídeo, mais uma moto e nesse caso mais uma revitalização. A gente vai pegar essa schedule aqui 750 2011, se eu não me engano, e vamos revitalizar a moto. A parte mais drástica que vocês vão visualizar vai ser esse kit de pintura que nós vamos voltar ao original. Vai ser todo preto de novo, vai tirar esse grafismo, vai ser todo preto de novo. E secundário, acho que vai ser a segunda parte que vai chamar a atenção, vai ser os raios, né? A gente vai desmontar, mandar vincar tudo, recuperar cubos, estão bem feios. As bengalas, acho que eu nunca vi uma bengala tão judiada assim, uma canela, no caso, tão judiada assim. O resto da moto não é... a moto é bem nova, tá? Bem inteira, no momento ela tá suja, porque ela pegou chuva, ela veio do Rio de Janeiro, veio rodando. Um dia antes dele trazer a moto pra gente aqui, ela foi lavada, ele veio rodando, pegou chuva o caminho praticamente inteiro, eu acho. E sujou bem a moto, tá? Então vai ficar tudo pretinho de novo. Então vai deslincar todos os raios, polirroda, o serviço básico que a gente faz de revitalização. Só que essa a gente vai personalizar daqui pra cima, vai ser pintado de preto, tá? Então tudo aqui em cima vai ser preto. Queria tirar um pouco de cromo da moto. E nós sugerimos de fazer isso daí, tá? Mas a gente tá fazendo ao gosto dele também, sugerimos, não quer dizer que vamos fazer, né? Então a gente vai deslincar tudo aqui, todos os parafusinhos que estão feios, ó. Estão todos feios. Pinos, tudo feio, parafuso, enferrujado, eixo da roda, vai tudo, né? Vocês sabem do nosso serviço aqui. Então, tá bem suja, mas vai ser tudo revitalizado agora, depois vai ser lavado. Na verdade ela tem que ser lavada agora, mas se tá com o serviço escorrido não vai dar tempo de lavar. E por causa do carnaval eu vou ter que desmontar ela assim mesmo, senão não vai dar tempo de pegar as peças zincadas, tá? E aí eu quero ganhar tempo nesses dias de carnaval pra poder adiantar um pouquinho a moto pra demorar menos. Porque demora, quero que demore menos, tá? Então, vai ter que ser lavada só depois de montada mesmo, então não tem jeito. Ou pelo menos quando as rodas estiverem remontadas pra gente poder levar pro box. Então vocês vão poder acompanhar um pouquinho da desmontagem aí e depois como é que ela vai ficar durante o serviço, após o serviço. Tchau. 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 E aí pessoal, kit retirado, já tô indo levar lá pra ser pintado de preto agora, vai voltar as origens. Então, última imagem dele Aí Aí galera, olha o que sobrou da Shadow Todo desmontado agora E já separando as peças Separado as peças pra mandar Zincar Estão aqui, ó Os raios Dois jogos de raios, dianteiro e traseiro Varão e todas as outras milhares de peças Aqui, ó Então tá tudo aí, ó Então isso aqui, ó Vai voltar tudo a ser prateado, novinho, bonitinho E quando voltar a gente começa a remontagem Bom galera, tá aqui, ó As peças já estão jateadas E já vou, já tô mostrando pra vocês Que eu já vou levar pra fazer a pintura epóxi Então vocês notem que tem uma divisão aqui Aqui serão todas Preto brilhante E aqui, preto semifosco Ou semibrilho Ou acetinável, depende do gosto do freguês Só tá faltando o guidão aqui Que eu já vou, que eu vou pôr aqui Bastante Tá aqui, ó Os aros E olha só As tampas cromadas, ó Ficaram novas, ó Só tem uma aqui Qual que é? Qual é? Essa aqui, ó Que tá soltando o cromo E o dono preferiu não fazer agora Por questão do orçamento, tá? Os aros aqui, ó Foram escovados Pra tirar a ferrugem por dentro, ó Escovado bastante Já passamos o Um Um Fosfatizante Espera secar Depois que a gente montar os aros A gente já vai passar aqui um Um preto fosco vinilho Que é um wash primer Que é pra É Como fala? Pra gente isolar Essa Essa parte ferrujada Pra não oxidar mais O aro traseiro Poliu Ficou bem legal Bem brilhante Mas o dianteiro Já tá bem fosqueado Já O cromo já tá Bem debilitado Já Então aqui não tem muito o que fazer Já fizemos o polimento Mas mesmo assim Ele não Tem o mesmo brilho Que o Que o traseiro Tá? Então não tem muito o que fazer aqui Então Tá indo Daqui a pouquinho Mostro pra vocês Os parafusos Os parafusos e partes Que foram Cromadas não Zincadas Vou começar a organizar Pra gente começar a remontagem E daqui a pouco Vocês vão poder acompanhar Aqui ó Serviço de presidiário Pro IES Ó É legal fazer? Ah viu? Cara de feliz Quer dizer que É legal fazer isso Então tá aqui ó Estão aqui né Todos os parafusos Da moto Peixes, raios, porcos Arruelas Tem algumas peças Que não pegaram Até dobrou Pois estavam pintadas A gente não viu Na hora de separar Ou era cromado Ou estava com algum Pegou zinco Só em algum Onde estava falhado Mas no geral Praticamente tudo novo A brecha dos raios Novos parecem cromados Tem muitas encagens Que você faz por aí Tem muita cromiação Que fazem por aí Que não chegando O brilho Que tá esses raios Apenas encados Já vi cromiação Muito ruim por aí Bom ó Parafuso separado Já comecei a remontar Algumas coisinhas aqui Mas eu vim procurar Entre as peças novas Que o dono trouxe Os amortecedores Passe de freio Lona de freio Retentor Retentor de bengala Guarda pó das bengalas Tudo original Borracha das pedaleiras Também trouxe novas Trouxe dois pares de piscas Mas isso aqui Ainda não sei se vai dar Nem para instalar Lona E uns emblemas Para colocar no tanque Quando voltar da pintura Tá Então Vou aproveitar Que eu vou montar Montar as tampas cromadas Já vou aproveitar Que tá fácil E trocar as velas Tá Muito mais fácil Com ela desmontada Então agora Vou entrar umas velas De iridium No lugar das convencionais Ali Por causa de iridium E já vai ficar Novinha mecanicamente Também Pelo menos algumas partes Ó galera Acabou de chegar As peças Que foram pintadas No epóxi Vem tudo Isso que eu gosto Do serviço Vem tudo Emplastificado Individualmente Embrulhado individualmente Ó separadinho Protegido Então agora Eu vou abrir aqui E já mostro pra vocês Só abri o guidão Até agora Mas já mostro O resto pra vocês Peraí Peraí Aí galera Então aqui Tá separado de novo Da mesma forma Que eu separei Antes de levar As peças Preto brilhantes Fica muito bonita Poderia vender Até como Zero quilômetro Se quisesse Então as Preto brilhante E as Semifosca Ou semibrilhante Ou acetinado Conforme Vocês queiram Aí Tá aí ó Tá aí então Já fica diferente E já vamos começar A remontar Tudo isso aí Só dando uma prévia Aqui pra vocês Olha como que ela já Tá ficando Bonita De ter saído Todo aquele grafismo Que tinha aqui Agora a moto lavada Que ela veio super encardida Pra cá E as rodas Já mudaram Bastante a aparência Da moto A colocação Aqui do Do emblema Eu acho Que é da Shadow 600 Que o dono Que trouxe isso aqui Mas já muda Bastante a moto Do que Ela ficar sem nada Fica só preto Que já Dá um detalhe Bem legal Aqui a gente Só colocou Só colei Com fita crepe Por cima Por enquanto Pra ele ver Se pega o formato Porque ele é reto E o tanque É um pouco curvado Então já faz uns Dois dias Que ele tá colado Aqui Daqui a pouco A gente cola Ele aí E tá quase acabando É uma boa prévia Pra vocês terem uma ideia De como vai ficar Falta os retrovisores E ele tá acabando De ligar os piscas Das manoplas Aqui Ele vai piscar Agora ela vai piscar Aqui E aqui Na dianteira E na traseira Aqui Normalmente Aliás Vai piscar aqui Como é normalmente Só que também Vai ficar aceso A lanterna Ela vai ser Lanterna E pisca Então são uma lâmpada De dois polos Essa daqui Já queimou Ligamos Acho que duas vezes A moto Já queimou Agora eu vou ter que procurar Essa lâmpada aqui Acho que é meio difícil De achar Parafusos Eu mandei Troquei aqui Que os parafusos Tavam curtos Tavam muito curtos Um nem chegava A pegar a rosca No paralama Já comprei Parafusos novos Maiores Mandei Chromiar A luz Já tá um outro acabamento E tá quase Então agora Acabando de montar Aqui Vou colocar o banco A moto Já tá com data Marcada Pra ele voltar Pro Rio de Janeiro O dono já comprou Passagem Daqui a pouco Ele vem Daqui a uns dias Ele tá aqui Pra buscar a moto Então tá quase 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 Aqui só O Ias vai dar uma volta Com a moto Daqui a pouco Pra ver se o pedal Tá numa altura legal Pra andar Se tiver Se tiver Legal Se não tiver Vai regulado Pra gente poder Fechar a tampa Reinstalar a tampa Aqui Fechar Só tá aberto Por esse motivo Pra gente poder Ajustar a altura Do pedal de câmbio E tá E tá bem Finalmente Retirar a moto O dono O dono já tá vindo Do Rio de Janeiro Pra vir buscar Tá vindo hoje Hoje é dia 15 de abril Amanhã dia 16 Pela manhã Ele vem retirar a moto Espero que ele tenha Uma grande Bela surpresa Se der o filme Eu entrega pra ele Se ele elogiar Eu mostro Se ele não elogiar Eu não mostro Tá Então se o vídeo Acabar aqui É porque ele não gostou Bom Então tá aí O serviço finalizado Foi pintado Vamos recapitular O que foi feito Foi pintado o kit inteiro De preto Que vocês viram Que tá totalmente Diferente do que era Pintamos aqui A tampa de preto O que mais Foi polido Toda a parte de cromo Zincado Os raios Foi feito A zincagem de raios Parafusos Eixos Porcas Arruelas diversas Refizemos aqui Retexturizamos Invernizamos O cubo dianteiro O traseiro Foi repintado Porque ele é pintado Nesse modelo Espelho também Essas peças Todas hincadas Foram trocados Os piscas Pelos modelos Que o dono mesmo Mandou Ele mandou Aqui A gente instalou Aqui Ele mandou Os piscas Sanfonas de bengalas Novos retrovisores De punho Ah é Trocamos as manópolas Que tem o pisca Aqui na Ponta das manópolas Então agora Ela tem seis piscas Dianteiro Lateral Aqui da manópolis E o traseiro O que mais Ele mandou Trocou Os amortecedores Os amortecedores Novos Na frente Ele mandou Retentores Retentores e guarda-pós Originais Para serem trocados Porém Vieram errado Então nenhum deles Nenhum Guarda-pós Nenhum retentor Foi possível Usar Então a gente colocou Retentores Que nós tínhamos Aqui para vender Reaproveitamos Os guarda-pós Que estavam bons Mas de qualquer forma Eles nem aparecem Também né O guarda-pós Que ficaria Aparente aqui Apesar deles Estarem bons Nem aparece Porque colocou Essa sanfona por cima Pintamos aqui O Personalizamos A mesa superior Raiser Guidão Burrinho Manicoto Punhos de luz Tudo de preto Semi-fosco Ele mandou Esses emblemas Também Que eu acredito Que sejam Da Shadow 600 Mas ficou bem legal Ficaram bem legais Quebrou o preto Que era um preto Chapado Ficou bem legal Essa moto Andei com ela Está bem gostosa De andar Bem esperta De andar O ronco Está com os dois Escapamentos Originais Só que desmiolaram Tiraram os abafadores Ficou com um ronco Bem legal Bem bonito É uma moto Bem gostosa De andar Então está com Óleo de cardanovo Também Que a gente tirou Só para poder tirar O parafuso Para a zincagem E está aí Mais um serviço pronto Ansiosa aqui Para ver a reação Do dono Espero que ele goste Eu acho que não tem Não sendo convencido Mas acho que não tem Como ele não gostar Mudou radicalmente A moto Vocês vão poder Comparar no final E mais um serviço Que fizemos aqui Com o maior carinho Um serviço Que nós gostamos Muito de fazer Estamos fazendo outro Aqui Hoje é Quarta-feira No sábado A gente já Pretende entregá-la Também Só que essa aqui Foi mais simples O serviço Mas de qualquer forma Com o mesmo carinho Com o mesmo empenho Mesmo capricho É que não vai ser feita Tanta coisa Igual aquela ali Mas estamos aí Então para você Então para você que fala Não vai dar para levar Eu gosto do serviço Mas não vai dar para levar Porque vocês estão longe Moto que é do Rio de Janeiro Não sei quantos quilômetros Ele rodou Mas rodou bastante Então isso já não é mais desculpa Recebemos ligação Do pessoal de Mato Grosso De Roraima Mais duas pessoas Do Rio de Janeiro também Vamos ver se essas motos Chegam Por coincidência Uma delas A segunda pessoa Que ligou do Rio de Janeiro Falou que era muito longe Que não sei o que Por coincidência Era bem no dia Que essa moto Estava vindo para cá E semana passada Ligou outro Falando a mesma coisa Que era muito longe Não sei o que E foi agora Que eu falei para ele Não é mais desculpa Porque inclusive A gente vai entregar Uma semana Vai entregar uma moto Do Rio de Janeiro E eu acredito Que essas motos Também virão Para a nossa oficina Então Já sabe Precisando do serviço M2 Motostor Que tanto Passo o dedo na moto Calizando Já vai embora Aproveita agora M2 Motostor Os contatos estão aí Durante o vídeo Na descrição Também E Clique Não se esqueça De inscrever no canal De clicar lá no sininho Para receber as notificações De dar um like Para a gente De fazer Comentários Críticas construtivas Construtivas Destrutivas Ou só para xingar Ou para falar mal Nem precisa Que você vai ser deletado E bloqueado Não é que nós Só queremos elogios Não Queremos críticas construtivas São duas coisas Bem diferentes Então Fica aí Esperamos Até a próxima revitalização E até o próximo vídeo E até a próxima moto Falou Tchau Obrigado Bom pessoal Tá aqui Tô aqui com o Gilberto É o dono da Shadow Aqui Vem retirar Ele chegou antes de eu abrir a oficina Na hora que eu tava tirando a moto Ele tava me filmando Não eu filmando ele Aí eu falei Pô não vou fazer o vídeo Só que aí vai ficar pra vocês Vai parecer que ele não gostou da moto Se quiser inserir Vou mandar o vídeo Olha lá Depois ele manda pra cá Então A gente edita tudo junto Show Só alegria Então daí já tá partindo por Rio Agora são o que? Nove e meia? Dez horas? Não mas eu vou passar o nome Ah Passar o nome Então daqui a pouco ele vai Visitar o irmão dele A família dele Depois vai partir pro Rio E vai passeando pra lá De moto nova Tem nome? Hã? Tem nome? Nigra? Ah é Nigra Nigra Com a Nigra E agora a gente vai ficar torcendo pra ele chegar lá Chegou Agora tem que voltar Transitar uma uva Tá tranquilo Já tá gostoso Não tem nada É Tem a pandemia Tem algumas das vantagens Cheio de muitas desvantagens Mas algumas vantagens Se não me segurar Infelizmente tem as partes negativas Aliás A pandemia já é a parte negativa Com certeza Bom então aí Agora ele vai pegar A rua agora Na estrada A estrada ele vai pegar Mais tarde E agora Só pra falar que ele gostou do vídeo Se eu não finalizasse Parece que ele não gostou Conforme eu falei anteriormente Então aí Já vai rodar E Ribeiro Obrigado Boa viagem E qualquer coisa Só dá um toque pra gente Pra você Marlon E Ezo Serviço de primeira Pra quem quiser Então tá aí Até a próxima então Valeu Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL